Boa noite, queridos! Nosso encontro de terça-feira. Hoje nós vamos falar com o querido Mário Jorge, que sempre vocês pedem que volte, porque o nosso bate-papo realmente tem sempre muitos insights. Olha, ele já está chegando aqui, deixa eu mandar... Ter esse tempinho na terça-feira, reservado para o nosso bate-papo do paradigma quântico. Hoje já cheguei de frente aqui, pode? Às vezes dá certo, às vezes a câmera aciona o outro aparelho e a câmera sempre entra a câmera errada. É, essa tecnologia, né? É assim mesmo. E aí, Mário Jorge, tudo bom? Que alegria te receber aqui mais uma vez. Estava falando aqui com o pessoal que as nossas abordagens se complementam muito e os nossos bate-papos acabam sendo sempre muito frutíferos, né? Acaba sempre trazendo uma perspectiva mais completa do tempo, né? E tem um lado positivo, porque tem suas diferentes abordagens e eu acho que ângulos diferentes sempre ajudam a clarificar a ideia das pessoas, né? Porque se você fala sempre do mesmo jeito, às vezes não ajuda tanto quanto tem a oportunidade de ver por um ângulo diferente. E mais apontam, em geral, para a mesma coisa. Eu acho que a gente nunca teve um desacordo aqui assim, né? São apenas formas diferentes, às vezes, de dizer coisas que ajudam as pessoas a ir na mesma direção positiva para elas. Aliás, diga-se de passagem, né? É, isso aí. Silêncio chegando, boa noite. Gente, sejam bem-vindos. Uma alegria estar aqui com vocês. Gratidão pela presença. Gratidão pela escolha que vocês fizeram de estar aqui com a gente. por esses minutos que não chega nem a dar uma hora, né, Mário Jorge? Mas é um tempo muito bem aproveitado, né? Para refletirmos sobre nós mesmos, sobre a realidade, sobre a felicidade, né? Que é o nosso tema hoje. Que é o que todos nós buscamos. De uma forma ou de outra, todos nós buscamos a felicidade, não é isso? É isso que nos move o tempo todo, né? Se a gente vai para a academia para ficar mais bonito, né? Tudo que a gente faz, a gente está sempre buscando o quê? O resultado daquilo que a gente imagina que vai trazer a pessoa. A gente tem as nossas interpretações momentâneas do que acha que vai fazer isso, né? E vai atrás disso, porque, na verdade, em geral, né, no ambiente que a gente costuma viver do mundo hoje em dia, não é uma coisa que é muito bem elaborada, né? Acaba sendo meio jogada e muito usada, né? Mal usada. Porque as pessoas querem muito o marketing, né? Querem muito vender as coisas e tudo bem. Quem quer alguma coisa ou precisa de alguma coisa, não tem problema algum. Mas essa necessidade de empurrar as coisas de qualquer jeito, a qualquer custo, acaba fazendo com que essa busca pela felicidade seja usada, na minha opinião, né? Na forma de ver, é para empurrar que o ter isto ou ter aquilo, né? E determinados caminhos, fazer isto ou fazer aquilo, que coincide com aquilo que eles querem vender, né? Acaba sendo o caminho da felicidade. E não é necessariamente assim. Acaba levando a muita frustração, porque muitas vezes a pessoa faz aquele esforço, né? Mentaliza, focaliza, idealiza, concentra, trabalha, junta dinheiro, gasta e compra, né? Para dar um exemplo qualquer. E no final, dura cinco minutos a felicidade, né? Não é que às vezes... Às vezes até tem. Mas o pessoal sempre costuma brincar com aquele exemplo do primeiro carro, né? O meu primeiro carro foi um Fusca... Eu não lembro o ano, acho que era 75. Já estava bem ralado, porque isso obviamente já era... Quase que 1980. Mas assim, estava bonitinho, mas assim, foi uma felicidade, realmente, porque a partir daquele momento eu tinha mais facilidade para ir trabalhar, para estudar e para tudo o que eu precisava fazer. E durou um bom tempo, mas assim, dura até você conhecer o equipamento bem. Mas foi um instrumento... Eu costumo brincar, olha, em tudo tem aprendizado, né? Assim, olhando retrospectivamente. Aquele Fusca, além de ter sido uma felicidade por um tempo, ele me permitiu aprender muito sobre mecânica, né? Eu fiz engenharia, mas assim, com o Fusca eu aprendi sobre mecânica na prática. Eu troquei roda, troquei rolamento, troquei escapamento, troquei vela, troquei cabo, troquei platinado, limpei carburador. Uma aula completa. Eu tive uma amiga que o primeiro carro dele foi aquele Fiat 147, aquele Fiat Quadradinho. Daí ela falava, ah, esse carro, dizem que é uma felicidade na chegada e uma felicidade na ida também. Mas com tudo... Você fica feliz quando consegue, fica feliz quando se livra. Várias coisas são assim, né, Marjorie? A gente tem ilusões, o problema é a gente ter ilusões, né? Eu digo sempre, a primeira vez que eu ouvi falar que eu estava numa aula lá e o local de treinamento estava dizendo para mim, me disseram assim, não, nós estamos aqui para desiludir vocês. Eu falei assim, nossa, mas, né, usei aquela palavra bem expletiva, assim, bem... Que coisa, né, que M! Porra, eu estou vindo aqui e os caras vão me desiludir, vão acabar comigo. Mas, assim, o primeiro momento dá aquela sensação, né? Porque é... É uma aula do... A escola aqui que eu... Ainda acompanho os trabalhos lá, o Núcleo de Desenvolvimento Humano, é uma escola de metafísica, filosofia, e eles estão ensinando sobre a... Ensinando sobre isso que a gente conversa aqui, inclusive, né? É uma base que eu tive, foi lá que eu acabei começando, no começo dos estudos, acabei descobrindo o Tom Cappell, porque eu fui pesquisar em função de alguns temas que eles propuseram lá e acabei descobrindo o Tom. Mas... O fato é que a gente aprende de qualquer... De toda situação, a gente tem como tirar aprendizado. Isso foi um dos maiores aprendizados que eu tirei para a minha vida e foi por minha própria conta e depois eu entendi, né? Você estuda, amplia e entende o porquê, mas tudo que acontece aqui é oportunidade de aprendizado, né? Exatamente, exatamente. E isso aí que você falou da desilusão, né? É um paradoxo, né? É um tema realmente importante, porque a sua reação é a de todos nós, né? Em geral, nós não gostamos de ser desiludidos, né? Você acha que é uma coisa ruim. Mas, como o próprio nome diz, é uma desilusão. Então, na verdade, é um bom, né? Porque... Então, mas... Você veja como é a sociedade, né? A gente, dentro do ambiente da sociedade, aquilo que a gente aprende, você fica achando que ter ilusões é bom, né? E a gente não consegue nem distinguir a palavra. Olha, ilusão é algo que não tem nenhuma base, nenhum fundamento. Nós não estamos falando de sonho. E a gente imediatamente confunde o sonho com a ilusão, né? Então, assim, você fala... Quando você fala de um sonho que você tem de realizar alguma coisa, não tem nada a ver com esse tema de desiludir. É outra coisa completa. E foi isso que eu acabei não completando, inclusive. Eu tive aquele primeiro choque lá na escola com relação a isso. Não, não. Estamos aqui para desiludir vocês. Eu falei, mas que droga. Vou embora, então, né? Mas não é isso. É que, assim, ilusão é aquilo que você se iludiu erroneamente, achando e gerando expectativas a respeito de qualquer coisa, e que não tinha a menor base, e que, portanto, não tem a menor chance de acontecer, salvo por um acidente gigantesco. E aí você está iludido, achando que vai acontecer, né? E aí você toma aquele choque da vida, porque a vida vai te entregar a realidade, não vai te entregar a ilusão. E aí você está iludido, é estar erroneamente imaginando coisas que não vão acontecer. E aí, quando você se desilude, você está se livrando de uma carga de expectativas e futuras frustrações, porque nenhuma delas vai dar certo. E, de novo, eu entendi perfeitamente que era algo positivo, né? Depois de avançar no tema, que não tem nada a ver com sonhos. Sonhos? Você quer ter um sonho? Eu quero chegar a alguma coisa, fazer algo? Por favor, corra atrás do seu sonho. Agora, não alimente ilusões, né? Porque aí você... Perfeito. Porque o tempo e a energia que você está gastando para aquela ilusão, você poderia estar empregando em algo que vai te trazer uma satisfação. Algo que vai te levar aonde você queira realmente chegar. Exatamente. Que te leve realmente aonde você quer. Porque, como você começou o nosso tema aí hoje, falando da mídia, dessa coisa, né? A mídia prega isso, né? Ela tenta... Exatamente. Então, aí é que a gente tem que estar atento e não se deixar manipular, porque senão fica muito fácil. E aquela frase do Einstein, né? Que você postou hoje, excelente, que ele fala sobre a felicidade, que a felicidade, na verdade, não é não ter problemas, mas sim saber como lidar com eles, né? Então, isso já é, como você disse, a realidade batendo com essa força. Agora, eu acho interessante chamar a atenção, porque o Einstein, quando está falando daquilo, é importante ver a mentalidade dele, né? A forma dele. Para ele, a vida era uma sequência de quebra-cabeças, que eram oportunidades de ele se desenvolver, de ele se embater e resolver, de trazer solução, de encontrar respostas, né? Ele adorava... No sentido de testar ele mesmo e trazer respostas. Ele trouxe respostas incríveis, né? Então, quando ele fala problema, problema para ele é uma oportunidade, é um desafio, é um quebra-cabeça a mais para ele se praticar, praticar naquilo, a sua habilidade maior, que era de encontrar essas soluções maravilhosas que ele encontrou. Então, assim, a gente até fala hoje, não fale problema, porque, às vezes, o problema tem uma carga pesada nele já, né? E a pessoa, não, se é um problema, vai ser um peso, né? Mas não, nada é um problema. Problema é um nome que você deu e o problema deste aqui é que a palavra problema já é muito pesada por todas as coisas que ela carrega nas costas. Mas, para ele, não era um problema. Era a vida dele, a felicidade. Ele queria resolver todos eles. É, então, mas a vida do Einstein, na verdade, não difere da nossa, né? Nós também, nós vamos recebendo os problemas, né? No sentido de aprendizado, de evolução, de... Só que aí, por conta dessa ilusão que nós estávamos falando, nós rejeitamos os problemas, né? As situações, digamos assim, os obstáculos, né? Para não usar a palavra problema. E aí, ao invés de nós aprendermos com aquilo e fazermos daquilo uma oportunidade, como Einstein fazia, nós ficamos presos na rejeição, né? Porque a gente fala, não, porque tudo tem que dar... As coisas não podem dar errado. Não, por que isso vai acontecer logo comigo? Ah, o que eu fiz? É, por... O que eu fiz de errado? Será que eu fiz alguma coisa errada? E, na verdade, não é, porque esse é o ciclo natural da vida. É trazer obstáculos, trazer situações onde nós possamos aprender alguma coisa, onde possamos despertar dessa identificação com o avatar, né? Como você coloca no trabalho. É, a gente está identificado com o avatar, é aquilo que nos representa no ambiente desta realidade. Então, partindo da pressuposição disso aqui ser descrito como uma metáfora de uma realidade virtual, de uma simulação, o avatar é aquilo que nos representa. Então, a gente se identifica com o corpo, com o cérebro, com os pensamentos, com a profissão, com a função familiar que está exercendo no momento, com uma série de coisas. A gente fica agarrado com aquilo, tudo achando que é aquilo, monta o ego bonitinho ali, né? Aquela casinha de cartas, e fica identificado com aquilo, preso nessa ilusão e vivendo coisas que você não sabe, que às vezes não tem nada a ver, seguindo por caminhos. E tudo isso porque foi sendo alimentado e fomos comprando, né? Ninguém foi forçado a nada, mas até uma certa idade você aceita, né? Porque vem eventualmente dos pais, dos professores, você não tem um discernimento próprio. E quando você começa a ter esse discernimento próprio, você não revisita e reanalisa aquelas coisas, né? E aí acaba carregando isso tudo para frente, né? E te atrapalhando, sendo um peso na vida. É verdade. É, exatamente isso. A Silvia comentou aqui, problemas são oportunidade, sensacional, transformador. Pois é, né, Silvia? Veja como a maneira como nós nos relacionamos com o que acontece, constrói a nossa realidade, como a física quântica fala, né? Que o universo é um processo de relação, não tem nada definido. Nós é que criamos a nossa realidade dentro do processo de relação. Então, esse tema da felicidade é algo que, mesmo que a gente não pare para olhar, é algo que está presente na nossa vida diariamente, né, Mari? E a questão do autoconhecimento? Como que o trabalho do Tom traz? Isso ajuda a felicidade? Não ajuda? Como é que... Aí está essa questão, né? Porque, assim, eu tenho uma tese, né? Dado o meu estudo, de todas as coisas que eu estudei, mais a própria... teorias, as ideias do Tom, através da trilogia, e eu... Assim, você começa dando tratos à bola, porque nada disso, tudo isso são mapas que te ajudam a chegar lá, e você tem que dar seus próprios tratos à bola, porque senão não adianta repetir as coisas como um papagaio. Não resolve nada. Você tem que trilhar o caminho usando o mapa para fazer uma trajetória melhor ali, sofrer menos, ou ser mais feliz. Então, é muito importante tentar compreender as regras do jogo, de forma, vamos dizer, racional, ter esse mapa, mas precisa experimentar por você mesmo. E nessa questão da felicidade, que eu tenho pensado muito ultimamente, porque no final das contas, você começa a lidar com isso, trocar ideia com as pessoas, e você vê que no final das contas, as pessoas querem mesmo ser feliz. E elas até são pressionadas e empurradas nessa direção. Ok? Agora, a questão é, como é que você vai chegar lá? Do jeito que a gente estava conversando antes sobre as questões da mídia e que ela propõe, como sentiram... Elas acabam direcionando a gente para qualquer lugar errado e você fica perseguindo aquilo e perdendo tempo e energia e se frustrando para depois voltar atrás e começar de outro ponto de novo, porque aquele não levou a nada, e às vezes pega outro ponto errado. Então, assim, veja, não adianta ficar apenas ouvindo os direcionamentos que estão sendo dados por qualquer coisa e de qualquer fonte. Você precisa começar a discernir e estudar, entender mais e compreender mais das coisas. Porque a realidade, na minha opinião, de experiência de vida e de estudo, é que você não é uma coisa que você busca diretamente. Você precisa ir justamente atrás do autoconhecimento, estudar esses mapas da realidade que vão te permitir buscar, ajudar a buscar, inclusive buscar em você mesmo, é por isso que se chama autoconhecimento. Porque, na verdade, as respostas, os mapas podem, alguns mapas bons podem estar do lado de fora porque outras pessoas já percorreram o caminho e se dispuseram a nos ajudar a mostrar que é o que também nós estamos fazendo. Nós estamos buscando percorrer esse caminho, estudando coisas e praticando e tentando trazer aqui e ajudar com nossos mapas aqui. Mas a gente precisa percorrer. E esses modelos são de muita ajuda, realmente, mas para que eles apontam? Para nós mesmos, porque está tudo dentro de nós. Tem aquela história de... Ainda hoje me vem um insight aqui, a gente vive falando que tudo é espelho para nós. Porque a gente não vê, a gente não tem o poder de ver dentro das coisas, das situações e dos outros. A gente olha na superfície e tudo que a gente coloca de rótulo, nada tem significado próprio, exceto os rótulos que a gente coloca. Acidentalmente, você põe um rótulo, olha, esse cara está com raiva. É um rótulo que você está pondo, mas de repente os sinais são tão evidentes que realmente você tem certeza que o cara está com raiva de alguma coisa, seja lá do que for. Agora, você pôs aquele rótulo por quê? Porque você conhece a raiva. Então, você está projetando sobre ele aquilo. E de repente, pode ser qualquer outra coisa, não seja tão evidente assim, você está projetando porque você está com aquilo te incomodando com alguma coisa similar, você projeta e vê no outro aquilo que está dentro de você sempre. Agora, qual foi o insight? O resto, tudo à nossa volta é espelho de nós. E nós somos espelho de tudo também. Porque tudo que está em qualquer um também está em nós. Então, a gente também serve. Quer o cara esteja interpretando, alguém esteja interpretando bem ou mal, vai estar interpretando algo que ele tem e que nós também temos. Então, você também é um micro espelho do universo. E quando você olha para dentro de você e começa a descobrir que você é um sistema fractal de consciência e evolução, você é um pedaço do todo. Ou fractal, ou se preferir holográfico. Você é um pedaço do todo e tem as mesmas propriedades do todo que constrói tudo à sua volta em interação com você. Então, você quando olha para dentro e a primeira coisa é buscar sobre você mesmo, o autoconhecimento é buscar sobre você, é saber mais de você, mas ele também vai refletir em você entender mais sobre todo o resto. Então, curiosamente, as respostas não estão absolutamente fora para nada, para nada. Para tudo, as respostas vão acabar vindo de dentro. Porque quando você começa a se entender, você entende mais do que você realmente é, que é o que a fonte também em muito maior grau é e que acaba refletido em tudo. Então, é importantíssimo, né? É importantíssimo. Eu acho muito interessante também a gente também olhar dessa forma, a gente separar essas duas coisas que é o ser, que é essa fonte aí que você falou, que cria tudo, mesmo que a gente não perceba, mas é essa consciência que está cocriando a nossa experiência, isso é o ser. e tem uma coisa em volta, digamos assim, que é a nossa condição de vida, que é o meu trabalho, o meu relacionamento, a minha situação financeira, os meus amigos, toda a minha condição de vida. Mas essa condição de vida não é a origem, ela é a consequência. Então, só que a nossa cultura, ela prega a mudança na condição de vida. Como remendo para tudo. É o paradigma clássico. Como remendo para tudo. Remendo para tudo, exatamente, porque é o paradigma clássico, que ainda está focado na matéria, ainda está focado no mundo externo, existente, independente do observador. Então, a nossa cultura, ela prega, que você tem que mudar a condição de vida para chegar na mudança do ser. Isso é completamente impossível, porque é o ser que está gerando a condição de vida. É ele que está em primeiro lugar. E a felicidade é uma coisa que está no ser, não é na condição de vida. Então, essa é a grande ilusão, a grande siluada. Que a gente fica procurando a felicidade na condição de vida. Ah, no meu relacionamento, ah, no meu trabalho, ah, no meu saldo bancário, ah, no meu carro novo, ah, na minha roupa nova. Então, a gente fica procurando a felicidade na condição de vida. Quando, na verdade, a felicidade é algo que vem do ser. Tanto que muitas pessoas boas têm condições de vida que ao nosso julgamento não seriam felizes, mas a pessoa vive feliz naquela condição de vida. E outras pessoas estão rodeadas de luxo e de prazeres e estão infelizes. Como a gente ouve aí de vez em quando pessoas ricas, famosas, maravilhosas que se afundaram nas drogas, se suicidaram. Se fosse assim, por que que essas pessoas escuta, uma das maiores taxas de suicídio no mundo está naqueles países nórdicos lá, em algum deles, eu não lembro exatamente qual, porque assim, o cara tem toda a condição de vida, todo o suporte, não tem desafios, a vida é monótona e aí o cara vai por um caminho onde ele perde o gosto, até porque não tem nenhum desafio, porque desafio é o que acaba movimentando a vida, é o você chegar lá, é o processo, não é nem o você chegar lá, é o processo. E o que acontece é que muitas vezes é um processo contínuo e você faz pequenas chegadas em alguma, você vai avançando e não tem teoricamente um fim, mas você vai avançando. Agora, dois exemplos, duas coisas interessantes que complementam essa ideia, uma delas é a ideia do teatro, que me ajuda muito, e outra é a questão da perda da memória, então você me ajuda para não esquecer, são só duas coisas, mas eu acabo me empolgando e pulo e salto. Então, a questão do teatro é um exemplo muito legal que ajuda a gente a perceber o que você estava dizendo, da gente ter que conquistar no mundo, mas saber que não é. Agora, imagina se o ator que vai fazer uma peça de teatro por uma temporada de seis meses, um ano, se tiver muito sucesso, às vezes por vários anos, ele vai lá representar aquele papel, então ele chega lá, a tal hora, bate o ponto dele, e não estou dizendo que é monótono para ele, mas ele pode até gostar do papel, é a carreira dele, ele gosta, ele faz aquilo com gosto, mas eu quero dizer, ele chega lá, bate o ponto, chega no horário, encontra cumprimento dos outros atores, veste as roupas e vai para o primeiro ato, abre a cortina e vupi, aí começa aquela representação e a gente assiste, gosta, a gente suspende o negativo lá e a gente sabe que aquilo não é uma verdade, mas é uma representação, mas é o que eu digo, a vida é construída de ilusões, então é muito fácil a gente mergulhar em qualquer dessas ilusões que estão por aí, inclusive uma peça de teatro, e a gente vê lá e o cara atua e vai, e vai no final, às vezes alguém mata alguém, um mata, o outro morre, ou um explora e o outro é abusado, e no final podem terminar todos felizes ou não, mas uma hora a peça acaba, duas horas depois e os atores vão para o bar, tomam uma cerveja, porque eles estavam brigando lá dentro, são tudo amigos, e no dia seguinte volta para representar o papel de novo, então isso representa muito bem o que é a nossa realidade, nós somos o ator, o ser, a consciência, e estamos representando um papel e estamos experimentando passar por certas coisas, só que é muito mais imersivo do que o teatro, e não é uma peça que se repete, é cada dia a história vai tendo continuidade, então vamos supor que fosse um teatro que cada dia você vê a continuação do dia anterior, então é a nossa vida, agora você se não está tão identificado, você sabe que está lá, você sabe que aquilo é útil, você está fazendo aquilo, o porquê de você estar fazendo aquilo, que tudo tem uma base de um potencial aprendizado útil para você crescer como consciência, então você vai lá, vive, experimenta aquilo, faz aqueles papéis, mas tenha consciência do que você realmente é, que você está representando um papel, que você é o ator da sua própria vida e você não se confunde com os papéis que está representando, aí você consegue ter um equilíbrio, aquela posição do meio onde você não se envolve tanto com as coisas, as coisas se são boas você gosta e se não são tão boas você tolera e passa adiante até superar aquilo e vai levando, por isso que você estava falando também que é aquela questão, é um tema muito mais interno do que da condição de vida. Agora, se você está imerso, agora você imagina um ator que entrou numa peça e vamos dizer, no meio de uma briga lá alguém bateu na cabeça dele e se distraiu, deu com muita força e quando acorda o ator ele não lembra de nada exceto que tomou aquela paulada na cabeça e ele está vendo o galo e aí começa a brigar achando que está num caso de verdade ali porque ele não lembra. Então ele está lá imerso, então é mais ou menos o que acontece com a gente. A gente está aqui imerso quando se identifica demais com o personagem, com o corpo, com a mente, com os pensamentos, pensa que o teatro é para valer e é mais para valer do que é, porque ele é para valer no que sentido? No sentido de você viver situações e extrair aprendizados, mas não no sentido de levar aquilo demasiadamente a sério porque aquilo é uma peça, é uma temporada, aquela peça vai acabar e você vai ter outra e vai ter outras oportunidades de aprendizado. Então a coisa não é tão séria quanto parece quando você está identificado, você leva muito mais a sério e você sofre, sofre, sofre muito por conta da identificação. É. É. Perfeito. Então aí o autoconhecimento ele vai fazer um papel crucial para a nossa felicidade. Nós vemos que nós não somos esses papéis que nós desenrolamos na vida, como você falou, que nós representamos. Isso aí vai vir, como eu coloco muito a questão do caminho espiritual, porque o caminho espiritual ele é um caminho de autoconhecimento. Ele é um caminho de mergulhar no teu ser. deixa eu mergulhar aqui para dentro de mim como você falou, que na verdade quando a gente busca se entender melhor, nós começamos a entender melhor o mundo à nossa volta. Começamos a entender melhor as situações, as relações, né? Porque na verdade não tem separação. Então deixa eu só responder alguns comentários aqui. Deixa eu voltar aqui, gente, para eu pegar na ordem. A Drica disse aqui boa noite, feliz poder assistir ao vivo. Que bom, Drica, que hoje deu certo para você. Lembre-se sempre que depois o vídeo vai para o YouTube, vai para o YouTube do Mário Jorge também, para o meu. A Luciana pediu aqui onde quero chegar. Podem falar mais como sentir o Dharma versus o Ego. Pois é, isso é uma questão que também está sempre presente, né? Quando a gente fala de felicidade, porque o Ego é o maior sabotador de felicidade que tem, né? Ô bichinho, para botar defeito em tudo, e tudo tem que ser do jeito que eu quero, senão não fico feliz, né? Então, é isso aí que você falou, desidentificar mais desse Ego, desse personagem, né? E experienciarmos essa consciência ampla que nós somos. Agora, essa questão do autoconhecimento, como a gente começou falando também lá atrás, você vai fazer aquele mergulho, né? E isso é ir para dentro, né? Uma pessoa que costuma tratar bastante desse tema quando a gente conversa, é a questão das sombras lá, é o Henrique, né? Ele sempre está fazendo algum seminário de sombras, alguma coisa, por quê? As sombras são aquelas coisas que a gente, ao longo da vida, foram traumas, crenças, problemas, coisa que a gente não gostou sobre nós mesmos, eventualmente, né? Alguma insegurança, e a gente vai enterrando aquilo tudo, vai enterrando. E aquilo fica lá fermentando, né? E quando você levanta o tapete, está fedendo, né? Por assim dizer, a metáfora. E ninguém quer lidar com aquele mau cheiro, né? O geral é você vai para fora para ir atrás de coisas também, muitas vezes empurrado, porque você está fugindo do medo que você tem de cavocar ali, né? E quando você está no escuro, aquilo está tudo no escuro, está na sombra, os problemas ficam muito maiores do que realmente são. Eles parecem muito maiores. Se você começar a fazer esse trabalho, muitas vezes, esse trabalho de autoconhecimento, muitas vezes não, é todas, né? Dá para dizer que assim, salvo que eu dependa do ponto que a pessoa esteja, mas se ela já está em determinado ponto, ela nem precisa dependa dos esclarecimentos que nós estamos dando. Mas, em geral, para 99% da população, é mais um trabalho de... É que nem arqueologia. Eu fiz uma postagem hoje, até que comentei. Eu costumo fazer postagens relacionadas com aquilo que a gente vai discutir, até para ajudar as pessoas já irem raciocinando a respeito. Então, é meio como descascar uma cebola, é meio como fazer essa escavação arqueológica, você vai tirando aos pouquinhos as coisas de cima, vai puxando, vai tirando, e vai tirando, e vai descendo o nível da areia no terreno, e vai cavocando, e aí você tinha uma pedrinha bicuda e no final, quando você vê, era uma pirâmide, que estava enterrada lá. E isso é arqueologia, você tirar, essa arqueologia que você faz em você mesmo, quando olha para dentro, você vai tirando todas aquelas crenças, aqueles pensamentos absurdos, aquelas coisas sem base, aqueles traumas, e aquelas coisas que você eventualmente não gosta de você, quer dizer assim, a gente gostaria de ser todo certinho, em geral, o personagem da peça que a gente está representando, a gente dá aquela polida nele, vai pondo 30 máscaras em cima, e dá um colorido, e fica iludido, achando, iludido, que é aquela maravilha que quer vender para o outro, e a gente, na verdade, não consegue vender para ninguém, isso só para nós mesmos, porque para os outros nós somos muito mais transparentes, é muito mais fácil ver o problema no outro do que ver a oportunidade em nós mesmos, então, a gente vê o que o outro está fazendo, nossa, esse cara está iludido, não é nada disso aí, agora, você está lá do lado de dentro, não enxerga, e acha que está abafando, e quando você começa com esse trabalho, então, o caminho do autoconhecimento, ele começa você desencavando coisas, descascando a cebola, procurando o seu cerne, o seu centro, aquilo que você é, e fazendo isso com aceitação, numa boa, todo mundo tem de tudo, do bom, ruim, não importa o rótulo que você dá, na verdade, são graduações na realidade dual que a gente vive, e a gente está aprendendo a lidar com elas, e às vezes, exagera numa direção ou na outra, e com tudo a gente vai aprendendo, mas se a gente tiver aceitação, porque se você não tiver aceitação com você mesmo, como é que você vai fazer esse trabalho de arqueologia, não vai conseguir. É, exatamente, isso que eu ia falar, e essa questão da identificação também, quando nós nos identificamos demasiadamente com essa personagem, com essa identidade, aí a gente não quer ver nada de ruim, a gente tem que fingir para a gente mesmo que a gente é o máximo, mas quando a gente vai saber, vai realizando, que isso é só um personagem, a minha verdadeira natureza é muito mais ampla que isso, isso vai dando uma folga para a gente poder olhar para nós mesmos, e olhar, inclusive, as coisas que a gente não gostaria de encontrar, como você falou. Então, na verdade, é um caminho de interpretação muito grande, porque, enquanto essas coisas ficam lá, elas ficam profissionais. É o peso que a gente carrega, toda, porque o processo é mais ou menos assim, tudo que a gente desconhece numa fase de ignorância das coisas, não de ser ignorante por ser bruto, mas de, por ignorar, a gente tem medo, não sabe o que é, e aí vai aceitando ou criando crenças para tapar o buraco, esconder o medo, e vai enterrando, uma em cima da outra, uma em cima da outra, uma em cima da outra, e aquilo vai ficando pesado, você começa a carregar o mundo, é que você está carregando a casa nas costas, porque você construiu ela toda em barro fofo, e se você não segurar, ela afunda. Então, aquilo vai ficando pesado para você. E quando você começa a fazer isso e saber que não tem nada de errado, que isso é o normal, que o normal é você ser o que é e reconhecer e buscar e ter de tudo e saber disso, e não precisa sofrer nem se martirizar por nada disso, com aceitação, com compreensão, com carinho, consigo mesmo, você não tem que se chibatar nem nada e nem se julgar, não está fazendo, desencavando essas coisas para se auto-julgar, é para se auto-conhecer. E à medida que você conhece e você entende os mecanismos, o que tem, o que não tem, você pode optar por ficar naquela posição que você acha que seja melhor para você. Olha, eu prefiro ser mais assim do que ser assim. Você começa a praticar aquilo, mas vai ter que fazer aquela arqueologia e tem que ter essa questão da aceitação importante, porque senão você começa a abrir, olha aquele negócio, se assusta, fecha, enterra mais fundo, mas não leva à felicidade. Na verdade, é um lixo enorme, pesado e que só sacrifica a sua vida. E às vezes vem o sofrimento por conta disso, porque você fica se recusando, você não toma boas decisões, não faz boas escolhas, a pressão externa aumenta, até que aquilo explode, a casa cai, e aí você é obrigado a reconstruir do zero e talvez faça um serviço melhor da próxima vez. Mas é um sofrimento muito grande. Quando você não está buscando e fazendo por você mesmo, vem a oportunidade através de alguma pressão externa, em geral, de um choque, um sofrimento. Isso é muito doloroso. Às vezes, sempre vai ser útil, mas assim, se você puder trabalhar a favor de você mesmo, você vai ficar menos na mão dessas coisas que vão estar vindo aí, né? É isso aí, falou muito bem. Se nós mesmos já não fizermos o caminho, ele vai ser feito de qualquer jeito. É porque não é castigo, é que as pessoas acham que aqui estão pagando o castigo de alguma coisa, e digo, gente, isso é uma escola, tá? E é uma escola relativamente legal, não é uma escola do tipo antigo, onde o cara levava a chibatada e ajoelhava no milho, né? Assim, você não aprendeu, o único prejuízo é seu e você continua sofrendo. Então, o sofrimento, às vezes, a pressão vai aumentando e tudo mais. Mas agora, quando você começa a perceber o mecanismo e o que você está fazendo aqui, agora, isso eleva a outra questão que é muito importante, né? Para a felicidade, nessa busca do autoconhecimento. Por que é importante fazer isso? Porque você vai entender quem você é, o que você é, você vai perceber, vai entender, vai entrar em contato nessa busca, e você vai também entender mais sabendo quem e o que é, como é que veio parar aqui e o que está fazendo, ok? São aquelas questões fundamentais da humanidade. E aí, por que elas são importantes? Por que tanta gente dedicou tanto as suas vidas para buscar essas respostas e muitas vezes deixou as respostas e a gente rasga e joga fora e ignora, né? Não adianta ouvir a resposta do cara só, você tem que ouvir como um mapa e ir atrás, mas são coisas importantíssimas, porque tem aquela frase lá do, né? Não existe vento bom para um marinheiro ruim, né? O cara que não sabe a direção que ele está, não sabe onde está, não sabe que direção quer ir, que vento que ele pega, né? Porque quando vem o vento do sul ou do norte, ele nem sabe se é sul ou se é norte, quando é que ele levanta a vela, né? Em que direção ele vai? Então, se você não tem essa noção mínima, né? De compreensão, de busca, de saber o que você está fazendo, em que direção você está indo, se você só vai estar feliz fazendo aquilo que você veio fazer aqui, mas você não sabe quem você é e o que você está fazendo, como é que você vai ser feliz? Entendeu? É, é verdade. Tudo começa com autoconhecimento mesmo, né? Para você poder dar as tacadas certas na sua vida, você precisa se aprofundar um pouco, né? Eu citei outro dia numa conversa que a gente fez, acho que, não sei se foi, acho que estávamos os quatro juntos, eu, você, o Henrique, o professor Biasi, aquela frase do Nietzsche, até anotei aqui em algum lugar, porque na hora eu nunca lembro, não lembro o nome do cara, quando eu procuro desaparece, eu estou na... depois que desliga a live, aí vem, né? Aquele que tem um porquê para viver pode enfrentar qualquer, quase qualquer como, né? como é o que está se passando, porque é o que você está fazendo e porquê que você está fazendo aquilo. Então, se você tem a... você vai fazer o que precisar e vai ficar feliz fazendo porque é aquilo que você está fazendo aqui. E tem uma outra que eu gosto também que é do Mark Twain. O dia... Tem os dias mais importantes da sua vida, são dois. O dia que você nasce e o dia que você descobre o porquê ou para quê que você veio... o que você veio fazer aqui. porque se você nasceu é importante, agora você está no jogo, ok? Mas você vai ter que passar por suas dificuldades, capturar as crenças todas da família e aí você começar a buscar autoconhecimento, se deslindar tudo isso e quando você descobre o que é que você está fazendo aqui, esse é o segundo dia mais importante. Talvez mais que o primeiro, porque se você não tiver o segundo, você veio aqui e desperdiçou a oportunidade. Exatamente. Porque o segundo é o nascimento também, né? É quando você nasce para a vida. E quando você estiver trilhando aquilo que você veio fazer, entender que... E olha, pode ser uma... Inumeráveis coisas, inumeráveis caminhos podem te levar a se sentir bem porque tem a ver com o seu propósito de vida, que é o que você está buscando. E aí você está alinhado, você... Quando o vento bater naquela direção, quando a onda for naquela direção, você surfa. Quando o vento for naquela direção, você levanta a vela. Quando a água, a correnteza estiver naquela direção, você ajuda a remar naquela direção. Agora, se você não sabe, você fica que nem um... Aqueles brinquedos malucos que ficam batendo para todo lado, brinquedos de bate-bate. E não chega lá. Quem entra num brinquedo de bate-bate, ainda bem que é o carrinho que bate, não é a cabeça. Mas na nossa vida, é com a cabeça que a gente bate. Se você não sabe o que está fazendo, não está buscando, você vai... É como uma brincadeira de bate-bate, só que você usa a própria testa. É meio... É uma metáfora drástica, mas não está longe da verdade. É... É isso aí. É como a Nádia falou aqui, nasce para essa existência. Exatamente. do nascimento, né? Porque, às vezes, a gente está andando pela vida aí, mas não está realmente vivendo. Não, não. E, olha, tem uma coisa, né? Que a gente aprende com a própria vida. Eu, quando, vamos dizer, cheguei perto aí desse segundo dia e a coisa começou a brotar e eu vi o tamanho da ignorância, eu estava lá mais ou menos com 50 anos e falei... Eu estava comentando isso com a minha esposa hoje. Eu falei, naquele momento, ela foi muito importante para mim, porque ela me ajudou a manter a calma, porque eu levei um susto. Eu falei, nossa, 50 anos jogados fora, agora que eu estou começando a ver para onde eu tenho que ir e eu podia ter começado lá atrás e agora estou aqui começando agora, né? Então, ainda era o ego falando, claro, aquela ansiedade de ter perdido aquele tempo, mas eu não perdi tempo nenhum. Se eu não tivesse passado por todo o resto anterior, eu não teria despertado agora, eu teria despertado 50 anos depois, entendeu? Tudo que eu fiz na vida e você olhando, a todo momento a gente está passando por experiências, está lidando melhor ou pior com elas e está, em muitos casos, extraindo o aprendizado que está se somando para aquele momento de esclarecimento onde você tem aquela luz do seu propósito, da sua ignorância até aquele momento, mas nada foi desperdiçado. Em todas as situações de vida, a gente aprendeu alguma coisa e está somando para chegar nesse momento de esclarecimento que é um, vamos dizer, você costuma dizer de um salto quântico. Salto quântico não acontece acidentalmente porque você pulou como um elétron de um lugar para o outro porque recebeu uma energia naquela hora e saltou e pulou aquela distância. Na verdade, você teve uma somatória de coisas que foram contribuindo e ele ocorre na hora que aquela última moedinha cai lá no aparelho da ficha e bagunça tudo e dá aquela blá, 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 entendeu? E a coisa se encaixa e vai para o lugar. Aquela sensação de salto vem da somatória de tudo adquirindo o corpo por consistência quando você fechou o mapa com... Era um monte de pedacinhos que nem um quebra-cabeça e eles se encaixaram e formaram a figura. Mas tudo contribuiu. Ah, que bacana, gente. Isso é maravilhoso porque quanta gente passa por essa existência inteira e não tem esse momento desse insight, desse despertar. Então, só de ter tido, mesmo que seja há 70 anos, aos 80, não tem problema porque a mente continua e você vai levar essa visão mais ampla para a próxima vida. Na pior das hipóteses, porque o ser que nós somos ele continua, o aprendizado nunca acaba e não existe limite para o que a gente pode aprender. Mas, assim, eu acho legal o seguinte, a minha maior descoberta depois com a ajuda da minha esposa foi quando ela falava não, calma, não é assim. No começo eu sentia frustração porque ainda tinha muito ego. Depois eu fui entendendo o seguinte, todo momento da minha vida eu acumulei coisas de aprendizado para pequenas parcelas que não estavam juntas ainda fazendo um sentido maior até que chegou aquele momento onde as coisas fizeram sentido e se clarearam. Se não tivesse passado pelas situações anteriores, naquele momento eu teria passado lotado, né? De repente, entendeu? Exatamente. É, você já estava fazendo o que, né? Durante todo o tempo você já estava fazendo o que... É, porque o que é preciso é viver, é ter as experiências, é somar experiências e de vez em quando a ficha cai, dá aquela ajeitada e você dá um salto. Isso aí, isso aí, maravilhoso. Gente, que bom, como sempre, nosso bate-papo muito gostoso, já se passaram 50 minutos, passa muito rápido, né, Mário Jorge? mas nós estaremos juntos aí em outros encontros. Vamos ter o nosso encontro presencial em junho, dias 16, 17 e 18. Vai estar lá eu, Mário Jorge, o doutor Francisco de Biasi, o Henrique Souza, falando sobre HQI. para a gente curtir um pouco, sair da terça um pouco, né, Mário Jorge? Para ter essa oportunidade de trocar uma ideia, de ver diferentes pontos de vista, apontando diferentes formas de descrever, de passar esses conhecimentos, para que ajudem você a trilhar o seu caminho. Então, com pessoas experientes, com pessoas da área, né, quer dizer, você tem que nem o Henrique, o Henrique lida exatamente com questões de informação no ser que nós somos, informação na consciência. Ele está lá lidando, tratando de traumas, coisas e tal. Então, tem algumas ferramentas que você mesmo pode usar para fazer algumas limpezas de algumas dessas coisas, né, e essas limpezas te ajudam a acalmar e ter tranquilidade suficiente para continuar trilhando o seu caminho, aprendendo, estudando, meditando. Meditação é uma outra bom negócio. Nós vamos ter práticas também lá, algumas práticas propostas no nosso evento. E, como você bem mostrou no seu vídeo, um lugar muito bonito, estou ansioso positivamente para conhecer, parece que tem uma paisagem linda, e pela gravação, eu nunca estive lá, mas você e o doutor Biasa já estiveram lá e já conhecem. Então, acredito que vai ser muito gostoso, estamos contando com a participação daqueles que possam ir, porque vai ser útil para todos nós. E a interação é muito gostosa, a oportunidade de fazer perguntas e respostas, as melhores coisas são assim, o que a gente vai conversar e explicar, como a gente está explicando aqui, mas lá tem uma interação, a gente tem intervalos, tem breaks, tem toda essa oportunidade de fazer interação, né? Então... É, isso mesmo. A Luciana está perguntando aqui quem está morando fora, né? A gente está vendo a possibilidade de gravar, mas o evento em si, ele vai ser só presencial, ele não vai ser online ao mesmo tempo, porque quebra muito a tensão, né, Manjola? Eu já fiz evento presencial e online, aí a gente tem hora que tem que dar atenção para o presencial, tem hora que tem que dar atenção para o online, aí descuida um pouco do presencial, e lá não, lá a gente quer estar 100% voltado para o público que vai estar lá com a gente, né? Então, nós estamos vendo a possibilidade de uma gravação para ser disponibilizado depois, a gente não está pensando nisso agora. Mas quem está morando em outro país, que realmente não tem como ouvir, aguarde essa... E precisa ver, porque a gente vai tentar gravar, vai precisar ver se fica bom, se fica legal, porque, assim, no presencial, você tem uma interação com as pessoas, a gente vai avaliar, se ficar legal, a gente até pode fazer. Outra coisa que se pode pensar para frente, de repente, fazer um online, 100% online, mas nesse momento, nós estamos começando com esse presencial, que a gente espera dar o melhor de nós lá e ajudar a esclarecer as suas dúvidas, inclusive pontualmente, porque nós não pretendemos ter muita gente lá dentro, é um negócio pequeno, nós vamos estar em quatro de condições de dar mais do que dar suporte para todos que participem, então, acho que vai ser muito legal. E eu queria... Deixa eu te comentar uma coisa, eu quero aproveitar que eu não tive chance de anunciar isso antes, vamos fazer um brinde para as pessoas que estão nos assistindo aqui. Eu acabei de liberar e postar, organizar tudo, a gente fez um audiobook, aquilo que era apenas um e-book, agora virou um audiobook, ele está disponível com a voz profissional, a Bela Negreiros, que é uma profissional da área, doou o tempo dela para a gente para transformar esse audiobook, porque é um audiobook livre, e ela doou esse tempo dela e ficou um negócio muito bacana, é uma voz muito melhor do que a minha, mais bonita, mais profissional, e ela fez essa leitura e nós disponibilizamos no Spotify, então, está lá todos os capítulos do livro em áudio, tem capa, tem um sumário do que contém cada capítulo, então, está aqui no nosso destaque, às vezes eu estou publicando também no Stories, a gente acabou de disponibilizar, quem tiver interesse em se aprofundar mais, é sobre autoconhecimento, é sobre a realidade, então, é a primeira vez que eu estou aqui comentando em algum lugar publicamente, que está, acabamos de disponibilizar, então, para quem tiver vontade, é só procurar no meu perfil, está no destaque, tem um link, te joga para a página e ele te mostra o índice, você clica nos capítulos lá e ele te, é uma lista, é uma playlist que roda os capítulos na sequência. Que maravilha, olha, gente, vamos aproveitar, peça um link lá para o Mário Jorge, a Ciléia agradecendo aqui, Mário Jorge, felicidade a poder ter esses esclarecimentos transformadores, que você, Eliane, nos proporciona, e Ciléia, felicidade vai ser te dar um abraço lá no evento, que a Ciléia já está lá. Acho que foi a minha primeira aluna a comprar o ingresso para o evento, que legal. Gente, um beijo enorme para vocês, Silvia Rezende, que também participou aqui hoje, e a gente fica aguardando vocês também para tirar dúvidas sobre o evento presencial. Para quem não mora aqui no estado do Rio, o hotel fez uma super promoção para quem quiser se hospedar, colocou uma tarifa bem abaixo. Lembro também que você criou um grupo para quem quiser tentar se combinar, ver se dividir quartos, eu também criei um grupo do WhatsApp. O Carona. É, quem tem intenção de ir, mas ainda não está resolvido, nós criamos um grupinho do WhatsApp também, para a gente ir trocando ideia, combinando Carona, e criando os meios para esses sonhos se materializarem. E eu só lembro o seguinte, essa semana aqui nós já temos algumas lives combinadas também, eu tenho com o Henrique na sexta-feira, eu tenho uma entrevista para um podcast na quinta, também vai ser ao vivo, a gente vai continuar deixando os links aqui. Você também tem um bate-papo com o Henrique em algum ponto, né? Eu tenho na sexta-feira, você tem um bate-papo com o Henrique, eu acho que de sete às oito, né? E de oito às nove, eu tenho com o Dr. Francisco de Beade, tudo aqui no Instagram. Então, já assiste o Mário Jorge e o Henrique de sete às oito e de oito às nove... Já faz o pré-aquecimento, já entra com a bateria quente no outro, na sequência. Exatamente, exatamente. E depois, na terça que vem é o meu bate-papo com o Henrique. E terça-feira é o meu dia fixo aqui com os quânticos. Daí na terça que vem é o Henrique. É isso aí. Então, é isso. Que bom, gente. Beijo enorme para vocês. Até breve. Obrigado a todos. Obrigado, Eliane. Foi um prazer, como sempre. Sempre sai um papo gostoso aqui, útil, espero que útil para as pessoas. Tchau para todos. Fala. Tem uma pergunta aqui, olha, qual a idade mínima para o evento? Olha, não colocamos idade mínima, né, Mário Jorge? Porque a idade física não tem muito a ver com a idade... Eu diria mais o seguinte, se a pessoa, seja qual a idade for, naturalmente, quem está falando é um pai, um tio, um parente, sei lá, que deve ir e está pensando em levar junto ou mandar, não sei, mas o ideal é que vá alguém junto, né, mas assim, o ideal é que a pessoa seja uma pessoa que já esteja desperta para essas questões de autoconhecimento, né, que esteja buscando... É, ou tem uma curiosidade. Exato, curiosidade, é isso que eu estou falando, está desperta, perfeitamente, exatamente. Eu acho que... É, se a pessoa tem uma curiosidade, vai... Não tem nenhum tema, não tem nenhum tema impróprio, então pode ficar tranquilo. Às vezes o jovem vai ter mais facilidade quanto mais jovem for para captar algumas coisas, inclusive. Ah, está com a mente mais aberta, né? É isso aí, gente, não esquece de levar a mente aberta, tá? Ó, o único pré-requisito é levar uma mente aberta. Quando for fazer a bagagem, que você for pegar suas roupas, você lembra, tem que pôr a mente aberta aqui na bagagem. Se conseguir ouvir o audiobook, antes também vale a pena, porque já ajuda a entrar no clima. Já vai abrir, já vai abrir, com certeza. Tchau. Um abraço, tchau.